As péssimas condições das ruas do Distrito Industrial têm revoltado motoristas. Esse trecho fica na Avenida Buriti. No começo da manhã, motoristas dos Amarelinhos, que fazem o transporte alternativo, pararam por cerca de 15 minutos para reivindicar a recuperação da via. Por enquanto, não há previsão para obras no local. Quatro pessoas foram presas por envolvimento com roubo e tráfico de drogas em uma operação realizada na Zona Norte da capital. A ação foi nos bairros Terra Nova, Santa Eteovina, Colônia Santo Antônio, Cidade de Deus, Alfredo Nascimento e Novo Israel. O alvo da operação foi mais uma vez bairros considerados como área vermelha da Zona Norte da capital. O objetivo era prender pessoas ligadas a crimes de homicídio e tráfico de drogas. Os nossos mandados de busca estão sendo feitos justamente nos locais onde identificamos que estão ocorrendo crimes de homicídio. Então, uma coisa puxa a outra. 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por mais de 70 policiais da SSP e das Polícias Civil e Militar. Quatro pessoas foram presas, todas envolvidas em crimes de roubo e tráfico de drogas na zona mais populosa da capital. Eles foram presos numa residência aqui do Jesus Mideu. Nessa casa, nós apreendemos a arma e uma boa quantidade de drogas. E tinham quatro pessoas lá, sendo que um deles já responde por crime de roubo. O revólver e as drogas apreendidas foram apresentados na delegacia. Os presos vão responder por roubo e tráfico de drogas e seguirão para a cadeia pública no centro da capital. O Careiro da Várzea está em situação de emergência. Uma área corre risco de desmoronar e fica bem no meio da cidade, perto de uma escola e de uma feira. Não há como negar. Até o banzeiro fica diferente. E pela margem, as terras caídas marcam os efeitos à natureza. É, mas não muito longe daqui, no Careiro da Várzea, famílias sofrem com o deslizamento de terras. De longe, as consequências da chuva podem ser vistas. O fenômeno das terras caídas já acontece aqui pela área do Careiro da Várzea já faz tempo. Já é famoso. Mas começou a prejudicar a população faz mais ou menos um mês. Por exemplo, este deslizamento de terra aqui interditou a avenida principal da cidade, José Ribamar, e também a feira coberta José Panza Filho. Há dois dias atrás, uma outra erosão também aconteceu ali daquele lado, que afetou a estrutura da escola municipal Francisca Chagas. Como vocês podem ver, a prefeitura, nesse momento, realiza algumas obras para tentar conter esse fenômeno. Mas eles não possuem mais recursos. Por isso, ontem, eles decretaram situação de emergência aqui na cidade. A gente deu entrada já lá para o coronel, o FJUN, com o secretário da Defesa Civil Estadual, e nisso ele vai passar para a nacional, tendo em vista de nos apoiar com recurso para a recuperação da área. E para que não venha, a gente tem um prejuízo maior, mais do que o que já está tendo. E essas duas interdições prejudicaram muito a Cassiane. Ela é mãe e feirante. A filha de 7 anos e mais 162 alunos da escola estão sem estudar. Essa era a única instituição municipal de ensino fundamental por aqui. Aqui é uma área de risco. Então, é muita criança inocente, não pode estar aqui no colégio. Andando pela feira, ela conta o tamanho do prejuízo por causa dessa situação. 80%. Porque ninguém vem mais aqui na feira com medo. Olha o buraco, olha a situação. O povo tem medo, não vem. Olha aqui, tudo estragando, fruta, verdura. É muito triste. A gente não tem onde tirar. O cliente é sinônimo de alegria para o seu Francisco, mas em cinco dias eles devem ser retirados daqui. A Rio e a feira, a frente, a gente está nessa situação. Mas aí o prefeito já arrumou outro local para a gente, até arrumar aqui a feira de novo para a gente voltar a trabalhar. Os poucos frequentadores da feira são os moradores que vivem nas áreas afetadas. Assim como o Kedna, mãe de Matheus, outro estudante da escola interditada. Ficou difícil para as crianças, mas já estamos providenciando o lugar para as crianças estudarem. Segundo a Secretaria de Educação do Cariro da Vázia, o ano letivo não será prejudicado. Com certeza nossos alunos não vão ficar prejudicados, porque nós estamos providenciando. Esses dias paralisados vão ser repostos. Em um passeio pela orla é possível verificar os trabalhos emergenciais da prefeitura. São drenagens e escoamentos para evitar as erosões. Ações que podem ser inúteis caso as chuvas continuem. Como em todos os municípios do interior, essa aqui é uma típica escadaria que dá acesso à orla da cidade. E para vocês verem como a situação está complicada, olha só. As rachaduras são várias em toda a estrutura, em toda a orla aqui do Cariro. E olha só como o solo é frágil. Para você ter uma ideia, isso aqui é barro misturado com pedras e alguns outros materiais que reforçam essa estrutura. Por isso, a prefeitura colocou essas lonas aqui para ajudar na hora das chuvas. Porque a ideia é, quando a chuva atingir essa área, bater na lona e cair direto para o rio. E bem em frente, no Mercadinho da Célia, o desespero de ver um investimento de mais de 50 mil reais indo embora com as águas do rio. É uma situação difícil, porque não tem para onde eu ir. E é daqui que eu tiro para sustentar minha família, meus filhos. Então, é... Entregar na mão de Deus, né, gente? Entregar na mão de Deus. Mas a esperança dos 28 mil moradores é que a ajuda chegue antes da cheia e que eles possam, enfim, seguir um caminho sem obstáculos. E cinco crianças desapareceram na manhã de ontem no caminho para uma escola aqui da capital. As cinco crianças estudam na mesma sala do quinto ano nesta escola no Vale dos Sinais, zona norte da capital. Caroline, Emanuele, Luísa, João Vitor e Ícaro desapareceram ontem pela manhã no caminho para a escola. De acordo com familiares, as cinco crianças teriam combinado de se encontrar aqui na porta da escola para, em seguida, fugir. As buscas são feitas por toda a cidade. Esta testemunha conta que viu todos almoçando juntos em um restaurante popular na Compensa, zona oeste. Apesar de achar a situação estranha, ela ainda não sabia do desaparecimento. Eu vi só que ela estava com a roupa... No dia que eu vi ela, eu vi no segundo dia ela com a mesma roupa. Com a mesma roupa, mas só que eu encontrei ela no prato cidadão. E a primeira vez foi aqui na frente de casa. Imagens da Câmara de Segurança da escola já foram entregues para a polícia para serem analisadas. O caso é acompanhado pela Secretaria de Segurança Pública. E durante a tarde, três crianças foram encontradas e já estão com as famílias. Outras duas foram localizadas. A delegada Juliana Tuma disse que o caso vai ser apurado para saber se os menores foram vítimas de maus tratos. Eles tinham um plano de fuga e todos iam ficar até completar a maioridade na rua, perambulando, pedindo dinheiro, pedindo bolacha nos mercados, que é assim que eles ficaram de ontem para hoje. Chegaram sujos aqui na delegacia. Nós tomamos todas as diligências possíveis. Serão submetidos todos a exame de conjunção carnal e coito anal, porque são vulneráveis e faz parte do procedimento. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho